Então, quem fala é Carlinska, ministro, segue aí mais um resumo da nossa semana, ou meia-semana, agora deu meia-semana. Antes de começar o resumo, eu tenho um aviso muito importante para dar. A gente está indo para o Brasil semana que vem, a gente vai participar do BSOP, do Brazilian Series of Poker, no desafio dos youtubers dia 26, às 6 da tarde. Então quem quiser ir lá para acompanhar, vai ter um monte de youtubers, tipo o Brog, o Cauê, o João, o Cadore, do Galo Frito, o Daniel, o Não Famoso, o Cid, do Não Salvo, talvez até o Cossiello vai estar lá também. E é a entrada free. Quem quiser ir, pode ir à vontade para bater um papo com a gente. Toda vez a gente te deu camiseta que a gente tinha na realidade americana, a gente tirou foto com todo mundo. Então se tu puder ir lá, dar uma força e torcer pela gente, muito bem-vindo. E mais um aviso, a gente está indo para o lançamento do livro lá na Comic Con Experience, mas a editora conseguiu um evento de lançamento também na Livraria, até anotei tudo aqui, Livraria Cultura, dia 27 de novembro, vai ser num domingo, eu acho, né? Domingo, 27 de novembro, às 11 da manhã, na Livraria Cultura da Avenida Paulista 2073. Não esquece, 11 da manhã. Se tu for aparecer lá, deixa aqui nos comentários que tu aí, só para ter um pouco de noção de quantas pessoas vão aparecer lá. Deixa aí, ó, eu vou aparecer lá. Não precisa ir para comprar o livro, quer ir lá para tirar uma foto, para conversar, vai lá. Lógico que se tu for para comprar o livro, é melhor. Eu vou estar lá autografando os livros, vou levar alguns marcadores que eu tenho aqui. Não se esquece, 27 de novembro, às 11 da manhã, na Livraria Cultura da Avenida Paulista. Vou estar lá esperando vocês. Tá? Fica aí com o resumo da nossa meia-semana. São seis e meia da manhã. Eu trabalhei com construção em New Jersey, era rigoroso esperar até oito da manhã. Aqui é sete da manhã. New Jersey, a gente tinha que esperar até as oito para começar o barulho. Aqui é as sete, umas seis e meia já começam. Ainda bem que eu acordo cedo para cacete. Para a Senatral, eu levanto essa hora, também umas seis e meia, 15 para as sete. Se não, ia ser foda. Senatral, mandou mensagem. Só acho que seis e meia não é hora para a martelada. Acho! É foda, né? Bora lá de construção. A gente sabia desses malefícios quando a gente comprou essa casa lá na construção. Só que a gente achou que eles iam seguir os horários, né? Que aqui é sete horas da manhã. Para começar o barulho. Bom dia, Senatral. Bom dia, nossa, tá fresquinho, né? Tá ventinho hoje. A gente veio... A gente veio nesse Fresh Market aqui, ó. Que abriu aqui perto da empresa. E é meio que naturel, né? Naturel. Natureba. Coisinhas mais caras, eu acho. Porque tá muito vazio, ó. Eu acho que ele segue aquela linha do World Food, sabe? É, tipo isso aí. Vamos descobrir agora. Esse é meu mercado agora, olha. Todo bonitinho. Pessoal pensou, olha. Muito de plástico, né? Olha só. Olha que lindo. Adeus, Walmart. É, adeus nosso bolso também. Adeus, Walmart. Meu preço é Walmart, senatral falou, da água suja aí. Minha água suja. Olha, tem os outros. Olha, enquanto esse a gente escuta uma música clássica. O que é isso aqui? O que é isso? Eu não sei. Eu nunca vi isso na vida. Olha o nome disso. Doudinho de Goblin. Nunca vi na vida. Nossa, me deu uma gola na boca. É tua, aquele ali, ó. R$5,99, muito barato, inclusive, né? Com pãozinho caseiro. É pãozinho italiano. Nossa, que delícia, meu Deus do céu. É tua, cara, essas coisas. Vamos sair daqui. Vamos sair daqui. Vamos sair daqui. Você tá orgulhosa de mim? E aí, senatral. É o terceiro dia que eu não tomo refri. Daí até, ai, três dias só. Eu tomava refri mais do que água. Tipo, o refri era a minha água antes. Tomava Pepsi Light, que não tinha caloria. Mas me ajudava a comer muito mais. Então, eu tô comendo muito menos agora. Ele tomava refri Light. Só que o problema é que o refrigerante faz comer coisas, entendeu? E, que é, tipo, um exemplo fácil. Eu, quando eu almoçava, eu comia um monte, porque eu refri me empurrando, me dando mais espaço. E... É, e você vai ficar aí. Hoje em dia eu como menos. Hoje em dia, três dias. Mas eu não tô tomando refri. Essa senatral tá morrendo de orgulho de mim. Pra quem toma refri a vida inteira. Desde que eu cheguei aqui, né? Tipo, refri a minha água. Tá tudo normal pra você? É, pra eu achar um dente de alho gigante, tá abismada. Pra mim, é um dente de alho. Não! É meu coque, eu vi as mini cebola. Pra mim, tudo igual. Não! Olha aqui. Isso é um dente de alho. Elefante. Olha o nosso carrinho, que saudável. Que bom, né? Ninguém vê quando a gente faz compra. Todo mundo fala que a gente confortaria. É, porque no caso a gente tem coisa saudável, né? Estamos pegando as azeitonas. 10h49 a libra. Meio quilo. A senatral tava namorando naquele lugar de sopa. Ela não tinha sopa ainda. Agora chegou a mulher lá. Faz mal, senatral. Esses queijinho aqui, ó. Saudável. O Dave comprou pra sua mãe. Aí a Melissa foi lá e comeu de madrugada. Aí sua mãe foi lá e escondeu no fundo da geladeira. Verdade. Ou você deu uma pretinha lá. Parece muito o mercado lá da Virginia, né? Aquele que tinha lá o... Tinha um setor só de azeitonas, assim. Só? Quer mais alguma coisa? Tá bom. Eu já liguei a câmera porque eu vi outra coisa muito igual da Virginia, senatral. Lembra? Você pegava o chocolate, as coisas assim, soltas. É o mesmo padrão, né? Se der bobeira, eles devem ser da mesma rede, assim. Ou, sei lá, filial, sei lá. Não sei. Aqui em Orlando tem um. Só que é longe demais da nossa casa. Esse daqui agora tá do lado. Ai, como eu não tô comprando chocolate também, eu vou resistir. Estou muito resistente. Não, não vem com os meio amargos. Muito orgulho do nosso carrinho, senatral. Fizemos um carrinho cheio de compras saudáveis. Olha pro carrinho e eu vou dizer quanto deu depois, quando a gente sair. Ah, mas a diferença é que a gente compra no Walmart e no Pumptos. A gente ia comprar, tipo, tudo de uma vez. No Walmart, cada dia que você vai comprar uma coisinha. Já digo, vamos pagar aqui. Eu achei que seria mais caro. Deu 128 dólares. Então, o problema deu certo. 128 dólares tudo. Até que não foi tão caro, né? Porque tinha um óleo lá de... Um azeite lá que era 18... 15 dólares, né? Não foi caro. Se você comprar só vegetais no mercado, dá isso. Dá um pouco. Só que dura... Só que dura... É tudo pacotão grande, né? Então dura. E caiu a dica, ó. Fica aqui no Delup. Fresh Market. Não é o Delup aqui. É do lado do Delup. Do lado do Delup. Mas aqui é o complexo do Delup inteiro. Aqui não é o Delup, eu fui ensinado. Ah, é a mesma coisa. Fica no complexo do Delup, do lado da Roslau. Dollar Tree, Forever 21. E é isso. Deixa eu resolver dar uma paradinha na empresa. Porque eles vão terminar ontem de noite. Deixa eu remover. Vamos ver se eles terminar. Ó, agora sim. Agora sim. Olha a diferença, né? Agora nós temos um espaço gigante pra trabalho. Um espaço gigante da trás. Só que ele não abriu as portas da lateral ainda, né? Mas tem material deles ainda. Eles vão voltar hoje ainda. Como é que eles deixam pra gente os espelhos? De brinde. Agora sim, um puto espaço. Agora vai ser bom. Você já ligou a energia daqui? Já. A energia é nossa. Porque o ar condicionado tá lá embaixo, isso daqui tá aberto, ó. Com menos sopa. Tá ligado. Vamos aumentar um pouquinho aqui. Mas a gente não vai se mudar também agora, hoje ou amanhã, porque a gente tava pensando em já mudar quando tivesse o outro. A gente não tá com a chave do outro ainda. Porque ele tem que pegar a aprovação do dono pra abrir as portas, porque quem tá pagando é o dono, né? E aí ele ia pegar essa semana pra abrir aqui do outro lado. Eles estão lá colocando a grama, né? Ela veio aqui me avisar pra eu assinar que estão colocando. Aí ela me mostrou aqui do lado, me mostrar pra senhora troll. Tinta branca, ó. Olha aqui a nossa parede. Nossa, eu nunca vi aqui. Da construção. Aí ela disse, eu prefiro, eu posso mandar pintar semana que vem. Mas eu posso ser melhor esperar eles terminar essa casa, porque daí eu mando pintar toda a parede, eles vão trocar telinhas daqui. É tinta branca. É tinta daqui? Ah, que seja, mas é daqui do lado, da construção. Concreto. Aí eles vão arrumar. Você sabe o que eles vão vir, né, fazer? Eles pegam o carinho e fazem, ó. Por isso que você anda nessas casas, tem um monte de mancha. É, eles vão te pintar, assim, ó. Pim, 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 pim. Mas muito bom, já estão colocando ali atrás a grama. A mulher é muito prestativa, tá vendo? Ó. E é realmente... Como é que eles deixaram cair tanto cimento quando eles cimentaram, sei? Teoricamente, esse negócio era pra proteger a gente. É, mas quando eles vierem colocar o cimento aqui, que eles veem que aquela máquina gigantesca, não tinha isso daqui. Mas igual, eles vão arrumar. Eles vão pintar toda a lateral aqui. Talvez eu vou pintar inteira, porque ela falou que eles iam pintar a parede inteira. É porque tava lá no canto, eles torceram pra cá, né? Deixaram aqui. Deixa eu perguntar. Tá, tava bem retinho ali atrás, eu não fui olhando. Tá, vai ficar bem legal. Pra não ficar um serviço... Vai ficar bem legal. Novamente ruim. E ela disse que tava assim porque não tinha sido bem feito. Ela contou porque que não vende aquela casa. A gente tava olhando aquela casa ali pra comprar, né? Que é a casa do lado. Perguntei, por que que não vende essa casa? Aí, porque é uma casa gigante que a gente queria comprar aquela ali. Duas casas lá da nossa. Aí ela disse porque eles têm o... Coisa embaixo também da... Da companhia elétrica e não pode fazer pool, não pode fazer cerca. Diferente da nossa que pode. Aí ela disse que o cara quer comprar uma casa grande desse tamanho, com cinco quartos. Ele quer fazer uma piscina numa casa gigante dessa. Porque, gente, ela é gigante e ela é, acho que é a penúltima mais cara, né? Depois dessa... Depois começa bem mais cara. Acho que tem uma mais cara só. Não, é outra mais cara, bem mais cara. É? É aquela tal de Nicolas. Não, então, essa daí, depois só tem mais uma, não é? Tem a Nicolas e tem mais uma bem mais cara. Ah, tá. Tem duas. O que seja. Mas essa é a que ficaria no... Essa aí estava 324, né? Que a gente ia pegar por 318. E quando a gente estava olhando, podia fazer cerca. A gente ia... É. E ela disse, não, não dá porque, além da parte de cima, eles têm o uso de baixo ali também. Mano, a gente ia comprar essa casa. A gente tentou comprar essa casa aqui, ó. Porque não nos avisaram que não podia fazer cerca. E aí a gente... Porque a gente só chegava e falava, olha, quero comprar uma casa que possa fazer cerca. Essa é aquela casa que a gente ia mostrar pra vocês. Eu não lembro qual é a numeração. Mas é a casa que a gente teria que vender o carro, comprar o carro, vender o carro pra ter o dinheiro da entrada e não podia ter o carro na prestação. Que coisa, né? E não pode ter cerca nela também. Vou perder isso. Ok, as pernas brancas? Vamos, perna branca. Grama nova colocada. Agora sim, tá com uma cara de tapete, ó. Tomara que não escorra. Porque agora ela disse que eles afofaram mesmo, que ele passou o trator, sabe? Pra apertar a terra. Bom dia. A gente vai gravar 8 vídeos por zona de teste pra suprir a viagem. Porque eu não sei uma coisa pra vocês. Deixa eu fechar aqui. Tem uns negócios de pegadinha. Pegadinha. Isso aqui, ó. Eu vou dispersar na troca que tem que testar um negócio surpresa que eu comprei. Que é isso aqui, ó. Só que isso não existe. É só a caixa vazia que tu compra pra enganar a pessoa aqui. Um produto absurdo, sabe? E tem vários. Tem tipo o verde, cera de vela. Vela, vela de cera de orelha. Um bebedor pro berço do bebê. Aquecedor de cara. Eu tentei pegar pra enganar ela. Que algo mais realista, sabe? Que não fosse tão... Vamos ver se ela... A cara que ela vai fazer, você vai ver só na zona de teste. Aí depois eu faço o produto certo, né? Mas é só pra dar uma enganada no início da gravação. Pra ver a reação dela. O que que é isso? Ou ela vai achar que é real, vamos ver. Vai estar lá na zona de teste. Então vamos lá agora começar a gravar. Vocês vão ver isso na zona de teste. Ah, se inscreve na zona de teste. A gente tá vendo guerrinha. É muito ruim de levantar quando cai. Gira pra frente que é mais fácil. Sai daí que aí tem pedra. Não consegue! Quer ajuda? Eu ganhei 99% das vezes. Porque o cara ser mais gordo é mais fácil. Ah, conseguiu? Tem que se ajoelhar. Vou entrar na minha ali. E cheio de segurança. E galcinha. Patrô, eu acabei de tomar um monte de água porque eu tô cansado quando eu fui pegar a câmera. Eu vou vomitar. Tá gravando. Força, mulher. É muito difícil levantar isso aqui. Tem que se ajoelhar e aí levantar sem mão. Vou ficar mais fácil. Por que você está cansado? Por que você está cansado? É a volta! E eu vou ficar cansado. Saindo sábado à noite no shopping Só pra você ter interesse Pra você me levar pra sair num sábado de noite Não tem interesse nenhum Estou te levando pra comprar roupas Ah, tá, sim Segura aqui Meu bermuda está caindo Vou ter que amarrar mais forte Estou cheio de condos burros A gente vai pegar Não tem iPhone 7 Plus Em lugar nenhum E aí eu estava com o site aberto De rasteiramento de estoque E aí entrou hoje de manhã Quando abriu aqui o Florianópolis Eu já comprei um Pra eu fazer o upgrade do meu telefone Pro 7 também Eu não entendo isso, sério Era um ano de cada um Era mesmo Mas é porque Eu estou numa fase clean da minha vida Eu disse pra senhora Preciso me gravar pra um telefone branco Eu quero prata, né Porque eu parei com o refrigerante Parei de comer porcaria Eu estou comendo muito mais saudável Estou me sentindo muito mais forte Dá vontade até de ser correndo Sacanagem isso É um ano de cada um Aí Também a gente vai aproveitar Pra comprar roupa pra viagem Nossa viagem é daqui Uma semana e pouco E vai ser corrida essa semana A gente vai fazer mudança do warehouse Essa semana Quarto O warehouse Essa semana Onde você parou? Você marcou? Marquei lá na árvore Lá onde? Na árvore Não, é sério Tá naquela árvore Já perdemos umas duas horas Olhando roupas Pra senhora Troll A gente nem entrou Nenhuma loja ainda A gente vai dar tênis pra ela Precisa de um tênis pra viajar Olha o tamanho da fila Lá no fundo Ainda bem que eu pedi online Porque eu cheguei Pra ver o guardinha da prótese Ah, se você já pagou online Eu só estou indo Um dia de vermelho Você vai achar suas roupas? Não A senhora Troll Conseguiu achar um tênis pra ela Um New Balance New Balance Novo Balance Tem New Balance no Brasil? Claro Eu não conhecia Na minha época de Brasil Temos luz Ah, ah, ah Que beleza, hein? A gente vai fazer uma coisa Que eu digo pra ninguém fazer A gente está no shopping Aqui dos turistas Que a gente tem muito Arrombamento de carro A gente está com um iPhone E com um tênis no carro Ah, eu vou levar o iPhone Eu não vou deixar não Será? O tênis eu vou deixar De boa Ah, não deixo não Pra que arriscar Vamos aqui no Target Aqui do lado Do celular do Amol Estou levando o iPhone Não dá pra deixar no carro Aqui Aqui é um índice altíssimo De arrombamento de carro Tipo de quebra De para-brisas Essas coisas De para-brisas não De vidro de trás Normalmente De vidro lateral Eu amo o Target Eu sei É um pouco mais caro Que o Walmart Nossa, acho que eu só vim Umas três ou três vezes Para fazer compras nele Vamos lá Nossa, passei o dia Correndo hoje Para ligar Mandei ligar essa luz Já daqui O cara vai vir Trocar as fechaduras Amanhã de tarde A gente vai para o Brasil Semana que vem Então a gente vai fazer A gente vai fazer a mudança Da empresa Para os dois Warehouses novos Essa semana Para poder deixar Os dois funcionários Novos Também já começarem E deixar a empresa Andando sem a gente Estar aqui Para não atrasar nada Nada do gênero Agora que eu estou Com a chave aqui Já viemos aqui Várias vezes Na verdade Vou mostrar para vocês O outro warehouse Onde vai funcionar O nosso office Essa é a entrada dele Aqui vai ter uma porta Provavelmente Por causa da tomada Talvez ali Aí aqui tem um Mini office Que vai ser algum Estoque de Sei lá Fitas Coisas que a gente usa Estoque Aí vai ter Setor Tudo separadinho agora Setor de envio Aqui é setor de recebimento Na verdade Que é logo na entrada Vai ter dois setores De recebimento Provavelmente Mais outro aqui E provavelmente A gente vai abrir Uma porta aqui assim Para ficar o setor De recebimento Interligado Aí setor de envios Que aqui cabe Dois setores de envio Nesse espaço Fechadinho O meu office Da senhora troll Aqui assim Aqui ainda vai ter Mais um setor de envio Então vai ter dois Lá dentro E um aqui Aproveitar esse espaço Aberto Então vai ter três Setores de envio agora Aqui a cozinha Aí tem dois banheiros Masculino e feminino Diferente do outro Lá pra fora Deixa eu ligar a luz Eu pedi pra eles Tirarem isso aqui Agora quando vier fazer A abertura Aí mais o outro Depósito aqui E aí vai ter uma porta Grande aberta Aqui assim Pra interligar os dois Assim Daí vai ser Dobrado o tamanho Já vou lá mostrar Pra vocês lá no outro Porque eles estão finalizando ainda O limpar e tudo mais A gente perde um pouco De tamanho Em relação ao outro Aqui assim atrás Sabe que é um pouco menor Do que o nosso Não muito pouco É coisa menor Mas a gente vai ter dobrado Esse tamanho Vou lá mostrar o outro Pra vocês E aqui é aquele Que tinha as paredes Já removeram todas As paredes Ele ainda vai fazer A porta aqui Onde a gente marcou Com um X Que eu falei Pra ligar um ou outro Então aqui vai ser Só estoque Só prateleira Sabe que nem lá no outro Lá e lá atrás Vai ser só prateleiras Ali tem aquele banheiro Que tem ali Aqui esse office A gente vai usar Pra guardar alguma coisa Provavelmente Aqueceu um pouco Luzinha Aqueceu Ó Aqui vai ter a porta Olha a ligação Ele faz uma porta grandona Sabe Bem grande Pra ligar os dois Aqui vai ser só depósito Só prateleira Todo esse depósito Aqui vai ser só de prateleira Só prateleira Só prateleira Só prateleira E mais a parte de trás Ali do outro Isso vai dar Mais ou menos Aqui uma aqui Esse aqui é maior Umas quatro a cinco vezes Maior do que o nosso Nossa parte de depósito Não de ar condicionado Aquela parte de trás Lá sabe Somar todos esses espaços Aqui tem 3.300 square feet Mais 1.700 lá 5.000 square feet Só de prateleiras Lá a gente tem cerca de Menos de 2.000 1.500 1.500 Um pouquinho mais de 1.500 Essa no outro Então a gente vai Quase quadruplicar o tamanho De partes de prateleira Só E os office mais bonitinho Num lugar muito mais bonitinho A gente já trouxe algumas coisas Pra cá Vai ficar bacana É um puta de um upgrade Pro que a gente tinha Hoje é segunda-feira Que eu passei correndo ligar Amanhã eu fico aqui com os caras Ligando se tudo der certo Até o alarme já Trocar a fechadura Quarta-feira a gente vai mudar Quarta e quinta A gente vai pegar o caminhão Por dois dias Pra sexta finalizar tudo aqui Sexta já vai começar A funcionar aqui já No novo endereço A gente vai mandar tudo no site Pra avisar todo mundo Vai mandar uma aula direta Aí semana que vem A gente vai pro Brasil já Então a gente quer deixar Os dois funcionários já Pegando o jeito com a gente aqui Pra dar tudo certo Essa é a nova MyVipbox Dois warehouses grandões 6.600 square feet No total E vamos que vamos Se tudo continuar indo Como tá indo agora Quem sabe daqui uns Dois, três anos A gente não tem que trocar de novo Quem sabe ir pegando pro lado Até tomar conta de tudo Aqui é uma localização melhor também A gente fugiu daquelas mecânicas Eu espero que vocês tenham curtido O vídeo de hoje O próximo resumo Eu vou tentar colocar No final de semana Pra vocês Porque a gente vai viajar Na semana seguinte Então vai ser provavelmente Da mudança do nosso depósito Eu vou filmar tudo Na mudança Se eu quiser E eu vou tentar mostrar Pra vocês um pouco disso Aí na viagem ao Brasil Vídeo diário Vou tentar lá Se a internet ajudar um pouco A gente vai ficar no mesmo hotel Que a gente ficou outra vez E tava bom a internet lá Então se for tudo igual A gente consegue botar vídeo diário Pra vocês Nos vemos no Brasil então Se gostou já sabe Dá aquele joinha Compartilha Se inscreve no canal Volta depois Se inscreve no canal 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 Se inscreve no canal